E um operador de máquinas foi detido com peças e ferramentas usadas em indústrias moveleiras. Foi ontem em uma casa no bairro Soares Geraldes, em Bálsamo. Segundo as informações da Polícia Civil, o material foi furtado pelo ex-funcionário de uma empresa aos poucos. Ele trabalhou lá entre 2009 e 2013 e foi fazendo ali um estoque na casa dele. Ele trabalhava no Distrito Industrial. Durante o período, cerca de 70 furtos foram feitos no local. Prejuízo avaliado em 80 mil reais. Cara de pau esse daí, hein, gente? Homem foi ouvido e liberado porque não teve o flagrante, viu? O caso vai ser investigado e encaminhado para a Justiça.